Música Bom, isso é mesmo abacaxi Hum, então o único caminho para frente é para cima Você terá que escalar essa torre e depois atravessar a ponte até a próxima Na parte de baixo daquela torre, você precisa encontrar uma entrada para as ruas Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL